E fala galera, beleza? Aqui é o João trazendo mais um vídeo de Midnight Club 3 W Edition Remix E bom, finalizando aqui a nossa minissérie de melhores veículos, classe e alguma coisa né Já fiz o classe D, classe C, classe B e agora o último classe A Espero que não esteja muitas brigas pelos carros que eu escolhi e colocar no top que ele tá Tô aqui com o Dodger Charger que eu não tunei no último vídeo eu acho Que tá aí ó, verdão, igual a cor do Roy Achei esse carro até que é bonito mano, a traseira dele é muito boa Mas sem enrolação, bora pro top 5 e na quinta colocação partiu Na quinta colocação está ela, a Gembala F355 Mano, coloquei ela nessa colocação pelo motivo de que ela é o veículo classe A Com a melhor jogabilidade de todas Mano, na moral, ela também é melhor do que a Mocielago Isso mesmo cara, você pode jogar e fazer a comparação A Mocielago, eu gosto demais dela mano, na moral Mas não tem como comparar com essa lenda F355 Que aqui no jogo tá como Gembala né, mas todo mundo sabe que ela é uma Ferrari E se eu tiver errado me corrijam aí E vocês podem comentar seu top 5 aqui galera, beleza? Eu dei uma tonalada nela aí, botei essa cor metálica vermelha viva É uma cor de Ferrari tá ligado, viva mesmo E é isso mano, comenta aqui seu top 5 se você curtiu Ela tem aceleração e top speed né, classe A é absurda, não tem nem o que falar Mas a jogabilidade dela mano, só você jogando pra perceber que ela é absurda Então bora pro top 4, o top 4 mais... Nossa que vai dar briga hein, bora lá, partiu Na quarta colocação, um veículo que vai gerar muita treta nos comentários A McLaren F1 Mano, eu decidi colocar ela nessa posição Ela poderia tá em outras posições melhores né Mas o próximo veículo roubou o lugar dela Mano, mas olha a questão da F1 Vou deixar ela rodando aqui com essa tunagem que eu fiz e joguei no online Beleza? Na série também Bom, a F1 é excelente em aceleração, em largada O problema é que ela guina, capota, bateu na parede e capotou Bateu no poste e capotou Um cesto de lixo faz você rodar Você, mano, na moral, usar esse carro é pra maluco Eu gosto muito desse carro Eu uso porque eu não passo raiva Com esse jogo Mas mano, esse daqui guina demais Por isso que ele tá nessa colocação de quarto lugar Que o terceiro lugar já não faz isso Comparado a ele né Então bora lá para o top 3 Que vocês já devem ficar ligado Ou vai ser surpresa para muitos Que, bora lá Top 3, partiu No terceiro lugar está a Kawasaki Ninja A moto é a moto com o maior top speed do jogo De todos os veículos Olha isso aí 100 de top speed No talo full Ela é a moto que você consegue pegar 299.9 milhas por hora no jogo Isso mesmo, mano Praticamente 300 milhas por hora aqui dentro do jogo Essa tonagem também fiz da série Se você não acompanhou Tem a playlist aí com todos os vídeos, beleza? E essa daqui foi no finalzinho que eu consegui E bom, essa daqui não tem nem o que falar, mano Na moral, ela e a 99R Tem um controle absurdo, mano Jogabilidade muito boa Top speed, não tem nem o que falar O maior de todos A aceleração, moto já é apelona, né? Mas comparada com o segundo e o primeiro lugar Não tem como comparar com a jogabilidade Diferente de moto, né? Para quem tá acostumado Coloquei pelo motivo de que a maioria joga com carro, beleza? Então bora lá Para o top 2 Sem enrolação nenhuma Partiu No segundo lugar Está ela Fala junto comigo Ah, ninguém não vai saber não O Mi Ford 12 O 412 Da marca Chrysler Eu acho que eu falei certo Chrysler Não sei, meu irmão Mas tá aí, ó Esse carro Na minha opinião Melhor que a McLaren F1 Tá aqui com a tonagem do Cisa Só que com a roda diferente, né? Eu não sei se tá igual Mas beleza Falar do carro Mano Esse pra mim poderia ser o melhor carro do jogo Mano Se você já jogou com ele Os drifts dele são insanos A jogabilidade absurda A aceleração Top speed Dos três carros F1 Ai Ford 12 Zonda Parecidos Só que tem uns Uns detalhes Que é Aguinada Bateu no posto Esse daqui já não faz isso, mano Esse daqui Já não faz isso O problema dele Que eu percebi Que algumas vezes acontece É bater de lado Na parede E ele capotar É o que dá raiva nisso Mas de resto, mano Esse carro é perfeito Se você colocaria Colocaria ele em primeiro, mano Eu concordo plenamente Se você colocaria a F1 É questão de gosto, mano Você pode colocar aí Deixa aqui no comentário Qual veículo você colocaria, mano Na moral Faça seu top 5 De classe A Que é meio difícil pra mim Mas tá aí, né? E agora vamos Para o último O top 1 Que na minha opinião É o melhor de todos No top 1 Onde gera Várias discussões Tá ele O Pagani Zonda C12S Igual tá aqui No cantinho da tela No lado esquerdo Ali, ó Pagani Mano Perguntei para várias pessoas Qual os carros Que eles mais curtiam Qual era o melhor do jogo Sempre A maioria falava Que era o Pagani Zonda E em segundo lugar Fortuelve E em terceiro A McLaren F1 Então Pelo gosto da galera E pelo meu gosto Pra mim O Zonda É o melhor Coloquei na primeira colocação E você pode discordar, mano Não é Você acha o carro Que você gosta, mano Qual é o melhor pra você Não faz tanta diferença, beleza? É só pra se divertir mesmo Só fazendo esse top 5 Pra vocês O que eu acho Na minha opinião Do melhor carro Essa tonagem também fiz na série Tá aí, ó Detalhe ali, ó Casada Tá ligado? Só o Eric Tá ligado? Tamo junto E Bom É isso aí, mano Pra mim Carro perfeito Rebaixadinho É É meio feinho Mas é lindo Mano Não tem nem o que falar desse carro É Também Controle Absurdo Drift gostosinho Tá ligado? Pra eu que gosto de fazer drift Esse cara é uma delícia também Junto com o Fortuelve Eu gosto muito de usar o Fortuelve também E esse daqui Como ele é tão baixo, mano Ele não dá uma guinada tanto, né? Nos pulos ali Ele tem a questão dele dos pulos Poste também nas guinadas Mas não tanto quanto a F1, velho Na moral mesmo E capotamento Esse daqui é meio difícil Mas acontece O Fortuelve E ele São os que escapam Desses capotamentos E guinadas Excessivas, né? Então é isso, galera Como você deixaria seu top 5? Comenta aqui Beleza? Que eu vou deixar Vou responder seu comentário Provavelmente É Vai ter gente falando Do seu comentário também Então deixa aqui Deixa seu like Se você esqueceu Beleza? Tamo junto Se inscreve no canal Que vai ter mais outros vídeos Teve galera pedindo Quais são os piores carros do jogo Top Melhores Tanners Top Muscle Shoppers E assim sucessivamente Vou trazer também É só Você se inscrever aí Pedir nos comentários Que eu vou trazer Tudo isso aí Beleza? Até isso, galerinha Valeu Falou E Fui